Bom dia a todos, salve aos presidentes, vice-presidentes, secretários, bem-vindos a todos os vereadores presentes, aos munícipes presentes e nós três agradecemos a honraria desta casa pelo voto louvor, tendo em vista a ocorrência citada pelo presidente da casa e em nome da primeira CPM, na pessoa do senhor Major Alberto, do primeiro tenente, tenente Caetano, comandante do nosso pelotão Pérez de Fogo, a gente se sente honrado pela casa e pela iniciativa dos senhores, do senhor presidente, nosso muito obrigado e gostaria de dizer e corroborar e reiterar que a Polícia Militar está na disposição dos senhores e senhoras e nossos sinceros agradecimentos para esse dia, que a gente se sente lisonjeado e nós estendemos a mão mais uma vez e continuamos a estender nossas mãos para o que for preciso e necessário para colaborar com o município Pérez de Fogo. Muito obrigado.